Beleza galera, estamos muito felizes devido o desenvolvimento de um moinho de martelos para o processo produtivo de destruição do coco babassu, para algumas regiões do Brasil aí o coco babassu é uma raridade, que nem na nossa região aqui não existe coco babassu, quem tem plantado em algum sítio aí é muito restrito, muito privado mesmo para quem tem, então é até difícil achar aí alguém que possa ter coco babassu, porém em algumas regiões do Brasil o coco babassu é uma praga e para poder usar de N formas o coco babassu no processo de alimentação de gado há um trabalho meio difícil aí para quem tem o coco que é fazer a quebra do coco e fazer ele virar pó, muitas pessoas aí tem o consentimento ultrapassado aí de que o coco babassu só pode ser triturado com máquinas grande porque ele é um material muito duro, parece uma pedra quando você vai triturar ele né, porém nós temos aí uma novidade para vocês que tem aí em qualquer parte do Brasil a necessidade de fazer pó de coco babassu nós temos um moinho de martelo de ótimo regimento de processamento bem pesado que aguenta destruir o coco babassu com motor apenas de 7,6 HP mínimo 5 HP para poder trabalhar então até mesmo se você tem um motor estacionado a gasolina você pode utilizar ele para poder ligar no motor no moinho de martelos e fazer o processamento do coco babassu. Acompanha aí o resultado que nós tivemos aí da execução do coco totalmente pô, com motor de pequeno rendimento, algumas pessoas acham que não consegue fazer, não consegue processar o coco babassu com motores pequeno e aí nós estamos aqui nesse vídeo para poder desmistificar a cabeça aí dos brasileiros que tem esse pensamento de que o coco babassu não consegue ser destruído com motores pequenos, máquinas pequenas, uma máquina dessa aí é revolucionária, não existe um mercado até hoje aqui na data da publicação desse vídeo ou alguém que fez um moinho de martelos que possa destruir o coco babassu com motor pequeno. Então acompanha conosco, veja o processamento desses cocos babassu que graças aí a alguns parceiros nossos aí que acompanha nós aí nos status do WhatsApp, eles conhecem nossa empresa e enviou para nós aqui uma caixa de coco babassu para poder fazermos o teste, beleza? Veja aí conosco aí como é que foi a fabricação desse equipamento e se você quiser adquirir esse equipamento entre em contato conosco no site www.tornariaamarilha.com.br ou ligue para nós através do WhatsApp 014-996-87-5005 e adquira seu moinho de martelos para pequenos produtores que tem a necessidade de triturar o coco babassu para poder alimentar o seu gado aí, seus peixes, seja lá qual animal que for que precise desse produto processado virado totalmente pó, ele não gera pedaços de nada. Pessoal, no último equipamento nosso que fizemos aí o moinho de martelo de 15 HP, na hora da montagem deixamos para o nosso funcionário fazer a montagem das peneiras ali tinha um vãozinho na peneira, na hora do teste foi achado esse vão, então só alguns pedacinhos de coco babassu então no processo ali que nós fizemos aquele vídeo, foi eu que fiz o vídeo, saiam alguns pedacinhos de coco babassu, um moinho de martelo de 15 HP, porém aquela fresta que estava lá foi fechada, então depois não tínhamos mais o coco babassu, não reprocessamos mais o coco. São máquinas que são voltadas para fazer o coco babassu virado pó, até mesmo se você precisar de um moinho de martelo de 75 HP, todos vão fazer virar pó. Então não siga somente aquele conceito que foi apresentado no vídeo, pois devido a essa pequena falha que tinha ali na montagem do equipamento, depois de ter editado, já publicado aqui no Youtube, depois que nós fomos reparar que tinha uma frestinha lá no meio da peneira que precisava ter sido fechada e na montagem o nosso montador acabou comendo uma broinha ali e deixou um vãozinho na peneira no fechamento da parte superior do equipamento e por isso estava passando algumas pedrinhas ali de coco babassu. Aí depois foi selado aquele ponto ali de abertura e o moinho de martelo também com 15 HP, moe muito bem aí vira totalmente pó o coco babassu, tá bom? Então vou ficando por aqui pessoal, não tenha mais dúvida, máquinas de pequeno Porsche que nós fabricamos aqui, de 5 HP ou de 15 HP ou de 75 HP, seja o tamanho que for de equipamentos de moinho, todos eles vão fazer virar pó. Tira do seu conceito, se você conhece algum colega que tem o conceito ainda de que o coco babassu só é triturado totalmente com moinhos e 30 HP para cima, no de 15 HP tem que reprocessar duas vezes, é engano. Não é, basta ser feito o equipamento correto para poder fazer o processamento, valeu? Vamos lá! Olha só pessoal que legal, acabou de chegar aqui ó uma nota automotiva, peça automotiva, Goiânia vamos abri-la aqui vamos ver, vamos ver, olha algo preto e algo maravilhoso! Ae pessoal, mandaram para nós aqui ó olha só, isso aqui não existe aqui no Marilho, na região de São Paulo, não sei se tem algum louco lá que planta aqui, coco babassu, para nós jogar no moinho e Marcelo que vamos testar, obrigado aí achei que foi o Anselmo que mandou para nós aqui de Goiânia e obrigado também para quem tentou mandar talvez chegue até uma outra mercadorista aqui, que eu falei para ele, pode ser até os cocos que caem no chão, não tem problema foi até tá seco estamos nesse exato momento, separando uma amostra de coco babassu para passar no moinho e martelo de 7MP vamos separar uma amostra de mais ou menos 5kg, mas que já tá bom viu? vamos botar lá na balança beleza, tá bom então mais 5kg, somando os dois com esse aqui 10kg de coco, vamos fazer o teste com 10kg de coco babassu primeiramente você desengata a correia pode erguer ela desengatado, dá a partida no motor esse aqui é o resultado da moagem do coco babassu, não gerou nenhum pedaço de material totalmente em pó o coco babassu não tem resíduo nenhum de pedaço de coco ele foi totalmente triturado tá até aquecido já aqui ele pode ir para a pelletizadora para fazer o pellet de coco babassu muito bom pessoal esse moinho de martelo essa configuração aí você pode também comprar ele aqui através do nosso whatsapp 014996875005 somente pelo whatsapp nós fazemos as vendas aqui dos nossos equipamentos da empresa Tornearia Marília aqui na cidade de Marília que desde 1974 produz máquinas e equipamentos e também a prestação de serviços na área de metal mecânica e de indústrias fabricação de produtos e serviços desde 1964 beleza? se você também é um mecânico nato aí ó copia a nossa máquina aí fica à vontade o sol nasceu para todos e esse moinho precisa o Brasil todo fazer para poder gerar aí a sustentabilidade aí para se tornar cada vez melhor nosso país aqui que necessita de uma industrialização uma ajuda dar um compartilhamento um com o outro compartilhe esse vídeo aí para o pessoal aí que tem para poder fazer a moagem dele se for necessário tá bom? aquele forte abraço aí acompanha nós aí nas redes sociais também no Facebook Instagram Pinterest Twitter e também no nosso site www.tornariamarilia.com.br tem muito conteúdo aí de máquinas e equipamentos para vocês terem nota e acompanhar os vídeos nossos aí diariamente aí no canal do YouTube tá bom? um forte abraço para você até o próximo vídeo valeu tchau tchau